É Aldo Benatti e Jaca Mineiro. Vai lá! Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Esta dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa E hoje vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem me abraçar Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Esta dama de vermelho Esta dama já me pertenceu E o culpado fui eu Que é o culpado Hoje choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa E hoje vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem me abraçar Que modão bom, né? Milionário e aosar rico de novo São bom, né?